Aô, e aí meu camarada, tranquilo? Ô, cê me remoi, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí, clica aí, vai. Conheça o Kidrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele você pode criar batalhas maneiras de conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu e além disso tudo você pode dar upbridge nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar 2 reais e 10% de bônus no seu depósito. Hoje vai ter Valorant? Hoje não, ZCK. Só amanhã é quarta, só quinta. Quinta-feira, focado. Ih, cara, tá me travando aqui. Toma um health, bom, toma um health, peguei. Safado que eles tem pra pra cima de Miasa. Você bucou. Tá plantando, tá plantando. Tem varana, tem varana. CT, onde vira CT, onde vira CT? Onde vira CT? Eu vou responder, mano. Bob, tá na caixa, tá na caixa. Cai, meu PC tá chorando, Zé. Vai dando CT, vai dando CT, vai dando CT. Nossa, eu vou matar esse cara da varana da gaia aqui, ó. Já morreu. Mas esse cara não parece prata mesmo, véi. Não é brincadeira não. Nada é bem? Entrei, a mulher. Entrei. Os caras não vai, mano. O cara roxou escuro. Dois, escuro. Ruxou a varana. Mano, esses caras é muito doido, véi. Tô plantando escondido. Olha a varana pra mim, ó. Maranhão, por favor. Calma, moleque, não pare de falar. O microfone não dá pra entender nada. Mano, esse moleque lá é muito doido, mano. O cara comeu smoke de frente pra me matar, véi. Tá pegando não, véi. Oxi, tá quebrado, Zezinho. Mano, eu jurei que... Olha lá, eu dei... Oh, eu dei 4 hits de Eagle dele, véi. Não foi no peito, no pé. 7 e 3, tem 4 hits. Tem alp? Como assim, véi? Nossa, tem um alp sozinho, mano. Passou sozinho. O cara começou do Bob, mano. Ele tá chocado. Tá na caixa, tá na caixa do Bob. Eu vou deixar esse menor jogar aí, filho. Pratinha, vai na frente aí. Ah, vou baitar tudo, papai. Eu sou o melhor baiter do mundo. Eu vou no Bob baitar. O cara acha que me engana, sou logo eu. Tarei bom. É, tarei bom. Vai pegar o alp mesmo, vai pegar o alp mesmo. Ou eu guardar, né? Ele vai querer guardar alp, né? Tô com o alp, querido. Não, não pegou alp, não. É, bunker 1. Acorre, acorre. E os moleque atiram andando, viu? 98A, mano. 98A, 98A. Tirem nele. Tamo junto. Opa, vim pelo seu canal de Valorantz. Fala, Vitão. Ah, eu fui silêncio. Ô, Vitão, você fez eu morrer, Vitão! Vitão! Tamo junto, Vitão. Chega, a gente chegando. Que ele é esperada a porta, meu bom. Tirem nele. Cara, eu acho que eu nunca vi um cara recuar tão rápido na minha vida, de uma tocação honesta. Mano, o cara não para de correr com o boneco. Tá vindo, tá vindo porra de gente na arma. Ué, não saiu no Jump Tron. Oxi! Ué! Eita, eu cliquei no Jump Tron. Ué! Fugadão, Zé! Nossa Senhora. Ué! Fizeram o One Way aqui. Droga, tem buraco na... Eu vou baitar o azul gostosinho aqui, tá? Ah, essa bola tava aí brincando. 1.060. Cara, ele tá jogando Valorant. Ele tá jogando correndo. Que safado, v... Cretino. Parado no meio do nada. Tá pra esquerda. Ixi. 92. Coisa de bala. Varanda, varanda, varanda. Pegou minha palavra. Olha isso. O cara atira corrente. Eu que não vou dar cara nesse Scout aí, mano. Tá maluco. Tem um cara Scout não, mano. Tem uma capa aí, ele também. Peguei. O botão varanda, tava varanda ele. Pode estar recaseindo, ó. Será que o cara pica bem, mano? Se ele picar bem, eu vou dar na cara dele. Confia. Falei? Ah, é o tareba, sua. O t-t-t-t-t-tareba era ele. Au! Esquece. Vem cá. Ruxa fundo aí que eu vou pegar você de ladinho. Vem. Poxa, tem um cara amei aqui, mano. Não tá entendendo a gameplay dos caras. F***, João. Deixa o menor morrer, velho. Tá entendendo? O que é que cê f***? Que que cê fala aí tão... Que que é isso, gente? TCT aí, tá dentro. Caralho. Cara, os moleques são malucos. Doidão de catupiry, filho. Tô falando. Loucaço de canguru, tá? Tá a porta. Ai, mano. Os caras só vêm do f***. E aí, lá, o Taruti tirou o cabelo pra lavar. Tá ligado, né, Pompeu? Fiquei gostoso. Gatinho, viu? Gatinho. Ruxa na velha. Olha o cara ruxando no meio aqui, velho. Tava direita, direita. O rolê aqui... Mano, eu escutei um cara na esquerda, só que o cara tava... Varanda. Esse smoke aí não foi muito agradável, não. Eu vou pegar o caia de alto aqui. Calma, deixa eu jogar aqui. É o CTE. Mas isso! Os caracubis moram. Que quebrante. Aí, f***. Acho que essa mão é toda torta aí. Ó, tem meio? Aparece aí, meu filho. Cê tá morto. 2,5. 3,5. Mais um. Tchau, pessoal. Tchau, não. 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 Sai vídeo no YouTube quando? De qual dos canais cê tá falando? Valorant ou CS? 90 e 4,5. 94. Fundo, fundo, fundo. Tem um fundo, fundo. Fundo. O FV no cara da tela dele não fez nada, velho. CCT 94. Ele vai pegar a up e guardar pro próximo jogo. Confia. Fala pro C, tá? A c*** deles. Tem medo. Nada escuro. Bom e bonito. Tá ligado. Gostei, tá? Gostei. Bom e bonito. Seu rampa é bom mijar. C4, C4. Caralho, até de TR esse cara não joga. Que legal. 47 deles. Perdi ter feito. É brincadeira, né? É brincadeira, velho. O cara me deu um capão. Que sinistro, c***. Eu vou adorar. Meu Deus do céu. Tomou tiro meia? Mano, depois você me chama de baita, né? Seu safado. Ah, mano. Ô, Caio. Vamos jogar, Caio. Que isso, cara. B é dedo. Meu Jesus. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Que isso, gente? O cara abriu um W. Não é o mesmo César que o meu. Ó o Zezinho, ó. Abusando dos ruins. O Zezinho é um corno. Mano, tem que buscar o cara na base. Não sai dela. Hum, JMG. Não tá clicando, hein? Não tá clicando, hein, papusco. Nossa, que maravilha. O cara vai abrir que nem uma anta aqui, olha. Vai ser um kill de graça. Olha lá, falei? Que delícia, papai. Nossa. Mais um up no... Mano, esse... Tá na top mid, top mid, top mid. Ô, mas Mac é muito caro e muito pequeno, cara. Eu tô com fome, eu não tô querendo... Eu não quero qualidade, eu quero quantidade. Mano, quem fala a m*** de você e quem faz a m*** de você mais ainda. Aí é problema meu. É, ué. Mas ninguém tá criticando. Tô com o carinho aqui. Conheço. Cadê? Cadê? Já chamou? Já montou o lobby? Tão terminando uma... Uma partida aqui. Calmo. Tá no meio aí, parado. Nossa, o cara... Ô, o cara me deu uma porrada seca. Seca! Pô, você nem avisa que você tá em live, cara. Cara, o K... O K... K... E, né? Ele é bem paciente, mano. Pô, esse eu tô com muito loss, cara. O Taro, teu COD dá 10% de bônus, paisão. Tá errado ali. É, eu preciso mudar. Vou mudar. Todos, todos, todos dão 10%. Só que eu coloquei errado. Eu vou mudar isso aí. Eu vou mudar isso aí. Olha os caras, tomou um banho. Olha lá. O cara fez 27 kills, tá ligado? E tomou um espanco do c***. Tomou um espanco. O cara tomou um banho também, mano. O balançamento não tá crocante. O cara tomou um banho também, mano.